Esse áudio de Viana tocando, o T tá mais na companhia, porra Esse áudio de Viana tocando, o T tá mais na companhia, porra Esse áudio de Viana tocando, o T tá mais na companhia, porra Esse áudio de Viana tocando, o T tá mais na companhia, porra Esse áudio de Viana tocando, o T tá mais na companhia, porra O T tá mais na companhia, porra